É febre! Gente, em todos os cantos do mundo, são as dancinhas das redes sociais. Começou no TikTok e pegou também no Instagram. Pessoas antes anônimas, depois de alguns passos, passaram a contar com a atenção de milhares, às vezes até milhões de seguidores. E quem já era famoso achou na dancinha um meio de chegar a mais uma parcela importante do público. A meninada gosta. E aí é dancinha em tudo quanto é lugar. Em casa. E até na praia, igual a Letícia. Ei menina, vai curtir esse solzão e esse macho? Ai, você me ganhou na hora. A Elô, de só 13 anos, usa o método para empreender. Boa, garota! Até na escola. O jeito é adaptar e levar para a educação física. Eu gosto de me divertir dançando o TikTok junto com minhas amigas. Aí a aula fica muito mais massa, né? Fica. Eu gosto muito das batidas, dos toques, acho a música uma parte da minha vida e adoro dançar. E essas dancinhas que começaram por aí de forma bem despretenciosa, hoje abrem possibilidades profissionais de mercado, trabalho, enfim, de ganhar dinheiro para muita gente. Gente como a Ana Carolina. Olha só, ela, nas duas redes sociais mais famosas desse tipo de dancinha, ela tem 700, mais de 700 mil seguidores em cada uma. E tem até vídeo aí com mais de 15 milhões de visualizações, é isso? Exatamente. E como é que começou esse negócio? Ah, comecei a postar despretensiosamente e viralizou as dancinhas. Hoje, qual que é o seu público, qual tipo de trabalho você faz mais? Tem desde criança até pessoal da melhor idade, né? Tem aulas para criança, para melhor idade e todo mundo entra na dança. E como é que é desenvolver coreografia para algo ali que é tão curtinho, que são segundos, né? É até mais fácil, né? Porque aí todo mundo consegue aprender. Eu, que sou, falta moleza na juntas, duro pra caramba. Será que eu consigo fazer também? Consegue, o importante é divertir. Pensou na coreografia aí pra gente? Sim, já tem uma aqui. Vai me ensinar? Vai me ensinar agora. Então, vamos lá. Pronto.